Bom dia! Hoje eu gostaria de fazer um vídeo, eu até tô achando engraçado, gente, um vídeo sobre mitos sobre gatos. Coisas que algumas pessoas ainda hoje acreditam, assim tem como regra, sabe, sobre os gatos, mas que não tem o menor fundamento. Tem algumas que até fazem algum sentido, mas tem outros que são até engraçados, de tão bestas que são. O primeiro mito, que se falava muito antigamente, é que gato dá azar. Principalmente se o gato for preto, né? Gato dá azar. Gente, eu não sei nem de onde surgiu uma coisa dessa. Se a pessoa é uma azarada na vida dela, as coisas estão dando errado. Que pena, mas o que o gato tem a ver com isso? Nada, nada, nada a ver. Esse segundo mito, ele já faz algum sentido e muitas pessoas até não sabem. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tem aqui no canal, vou deixar no box de informações, que é o gato só ronrona. Sabe aquele ronron do gatinho, quando a gente tá com ele no colo, faz carinho, o gato fica ronronando? Que o gato só ronrona quando ele tá feliz. E não, isso não é verdade. Então, isso realmente é um mito. Porque o gato pode ronronar também quando ele tá com medo ou quando ele tá com dor. Não é só quando ele tá feliz. O terceiro mito, que é tão ou mais absurdo do que o primeiro, é que gatos têm sete vidas. Por acaso, alguém já viu um gato ressuscitar? Não, gente, se o gato for pra rua, ele vai morrer. O gato morre atropelado, morre envenenado. Um vizinho mata, um cachorro pega. Ou então ele briga com o gato de rua, ele pega uma doença e morre. Não, o gato não tem sete vidas. Nós temos que cuidar deles. Quem ama, cuida. Outro mito, que até faz sentido as pessoas acreditarem, porque geralmente isso é verdade, mas não 100%, então é um mito, é que o gato sempre cai em pé. Normalmente, o gato pode cair de alguma altura, mesmo que ele caia virada, ele se torce no ar e cai em pé. Mas, pra isso, ele precisa de alguma altura. Se o gato cair, geralmente um metro, mais ou menos, se o gato cair assim de muito, muito baixinho, ele não tem o tempo de se virar. Então, ele pode sim cair de costas, cair de lado, nem sempre ele cai em pé. Depende da altura que ele cair. Outro mito é que gato não gosta de água. E isso é quase verdade, né? Mas não 100%. Quando a gente vai dar banho no gato, ele fica se esperneando, fica querendo sair, fica querendo fugir. Isso acontece com a maioria. Mas, quando o gato é acostumado a tomar banho desde muito pequenininho, ele tem um mês, a pessoa já começa a dar banho no gato e dá com alguma frequência, vamos dizer, a cada 15 dias, a cada, sei lá, uma vez por mês, sempre mantém essa frequência, o gato acaba acostumando. Então, ele não vai ter, né? Eu não vou dizer que o gato vai amar, nossa, eu quero tomar banho, tô louco pra tomar banho agora. Acho que também não é assim. Mas ele não vai ter esse medo do gato que nunca foi acostumado com a água. Outro mito sobre os gatos é que eles enxergam no escuro. Realmente, o gato enxerga muito melhor do que nós e enxerga muito melhor do que nós no escuro, mas não se tiver assim 100% escuro. Precisa ter um pinguinho de luz, sabe? Um pinguinho de claridade pra ele conseguir ver. Totalmente escuro, não. Ele não enxerga. Outro mito que chega a dar raiva de falar, né? Já tem quatro vídeos aqui, eu vou deixar no box de informações, é que a gata precisa ter uma cria antes de castrar. Gente, quem inventou isso? Isso, sinceramente, eu acho que nem que a gente pense, sei lá, 20 anos atrás. Mas eu duvido que algum veterinário tenha inventado isso. Isso deve ser a invenção do povo, porque não tem o menor sentido. Quanto antes castrar, tanto fêmea quanto macho, melhor pra saúde. Porque tem todas aquelas coisas que eu já falei pra vocês, né? Que previne um monte de doenças e previne um monte de problema de comportamento. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, a gata precisa ter cria antes de castrar. Não! Esse mito aqui eu acho até meio triste de falar, sabe? Não sei por que alguém pensa isso sobre os gatos. Que o gato gosta da casa e não gosta dos donos. Gente, cada espécie é diferente. O gato não é que nem o cachorro, que chega pulando e se jogando no chão e balançando o rabo e lambendo e fazendo aquela coisa toda. É outro tipo de bicho. Então, o gato é mais discreto, mas ele vê quantos gatos. Quem aí tem? Comenta aqui, deixa um comentário. Que chega em casa, o gato vai na porta encontrar. Ou a pessoa de noite vai olhar a TV, senta no sofá e o gato vai no colo. Ou então, o gato vai na cama dormir com a pessoa. O gato é muito querido. Só que ele não é assim tão, tão de fazer, assim, folia, sabe? De demonstrar tanto que nem o cachorro. Mas é porque é o jeito da espécie. Jamais que o gato não goste do dono. É claro que ele gosta. Outro mito que está bastante relacionado a esse é que os gatos são antissociais. Mas é exatamente a sua mesma causa. Porque o cachorro, ele é mais assim de ir com todo mundo, né? E já chega todo balançando o rabo e pedindo carinho. Parece que ele não tem medo de ninguém, não estranha ninguém. O gato, ele já é mais desconfiado. Tem gato que é super mansinho e vai com pessoa estranha. Mas a maioria fica meio escondido. Aí eles ficam espiando. Aí eles começam a vir meio abaixadinho. Faz de conta a pessoa que não está me vendo. Eu estou só te cuidando para ver o que está acontecendo. Então, o gato tem um jeito diferente. Mas o gato não é antissocial. Ele acostuma com as pessoas. Ele gosta de brincar. Tem um vídeo sobre gato antissocial, que eu dou algumas dicas de como tentar melhorar. Eu vou também deixar aqui no box de informações para vocês assistirem. É bem interessante. Mas é porque é outro tipo, é outro jeito do gato. E também de como ele foi criado. Às vezes o gato veio da rua, já sofreu muito. Então, tem várias questões, sabe, que envolvem isso. Outro mito é que o gato não aprende nada. Só o cachorro aprende. Mas não é assim, gente. Os gatos aprendem, sim. Mas é que o gato é mais metido, né? Ele é mais de fazer o que ele quer na hora que ele quer, quando ele está afim. Mas eles aprendem. Que nem os meus, se eles fazem alguma coisa errada. Claro que o filhote demora mais tempo. A gente tem que insistir, né? O filhote está sempre fazendo bagunça, pulando em tudo. Mas meus gatos adultos, se eles estão fazendo alguma coisa que nem... Vamos dizer, eu deixo minha xícara. Eu estou sentada no sofá, gente, olhando o seriado da noite. Aí minha xícara está com leite ali do lado, na poltrona do lado do sofá. E um gato vem ali, meio que chega perto. Eu só falo assim, não. Eu nunca bati em gato nenhum, meu. Mas eles aprendem. Ou eu faço xiii. Ou eu falo, não, não pode. Eles simplesmente saem. Eu não preciso nem encostar no gato. Então, eles aprendem. Só que a gente tem que insistir. Quantos gatos tem, né? Filme com gato. Propaganda com gato. Eles aprendem, sim. Outro mito que é mais ou menos verdade é que o gato não demonstra quando ele está doente. E isso pode ser bastante perigoso se a gente não prestar atenção. Realmente, o gato, digamos assim, que ele é mais forte, mais valente. Não sei como eu poderia dizer, mas ele não é tanto assim de se deixar bater, sabe? De ficar se vitimizando. Mas, se a gente prestar atenção no gato, a gente vai perceber que, de repente, ele está mais quieto. Ele não está comendo tão bem como ele comia. Ele está dormindo mais. Ou talvez ele está miando mais. Ou se a gente encosta nele, ele reclama, ele dá uma miada. Então, sim, ele demonstra alguns sinais. Outro mito, mas que até esse aí faz sentido, porque antigamente realmente isso podia acontecer, mas hoje em dia é um mito, é que gato castrado engorda. Por que se pensava isso? Porque antigamente, e nem tão antigamente assim, quando eu era criança, adolescente, eu tenho... quantos anos eu tenho? 43? Eu nasci em 77. Nós tínhamos muitos gatos em casa, desde os meus 7 anos, a gente tinha gato lá na casa da minha mãe, e eles viviam soltos. Morriam logo, né? Acho que nunca nenhum gato passou dos 5 anos. Então, o gato vivia, ele ia lá pra casa pra comer, pra dormir, a gente brincava com eles e tal, e eles saíam. Então, o que acontece? O gato vivia na rua. Vivia correndo rua, vivia atrás de fêmea, vivia brigando, vivia fazendo um monte de coisa. E daí, de repente, a pessoa castrava, o gato ficava mais quieto. Isso não quer dizer que o gato não vai sair. Eu fiz um vídeo bem recente, eu vou deixar aqui também no box de informações, se o gato castrado não vai mais pra rua. Então, o gato ficava mais quieto. Aí, ele já não saía mais tanto, ele não fazia mais tantas atividades como ele fazia antes. Ele ficava mais em casa, ele comia mais. Mas, hoje em dia, hoje em dia já, né, de tempo, que todo mundo tem consciência de que lugar de gato é dentro de casa, e o gato já não saía antes e vai continuar não saindo depois, os mesmos brinquedos que ele tinha antes, ele vai continuar brincando agora, as atividades que ele fazia antes, ele vai continuar fazendo depois de castrado, não vai mudar absolutamente nada na vida dele. Então, não, ele não vai engordar. Dá uma pequena mudada, assim, no metabolismo, mas nada significativo que ele vai engordar por causa da castração. Geralmente, o gato que tá engordando é porque tá se mexendo de menos. Talvez ele tá comendo mais do que ele deveria, talvez ele tá meio entediado, aí fica comendo, né, a gente não faz isso. Quando tá meio sem nada pra fazer em casa, vai comendo, vai comendo, né, eu faço. E o gato pode também tá meio entediado, meio sem nada pra fazer, ou ele pode tá muito parado. Tem gato que quase não brinca sozinho, a gente tem que brincar com o gato, então ele tem que se mexer mais, ele vai gastar mais energia. Daí, se ele ficar muito quieto e comendo muito, é claro que ele vai engordar, mas não foi por causa da castração. E outro mito é que gato de três cores, no caso as cores branco, preto e laranja, sempre são fêmeas. Isso é quase verdade, mas não necessariamente. Então, geralmente, assim, 99% dos casos de gato branco, preto e laranja, essas três cores, são fêmeas. Mas, pode acontecer uma anomalia genética que nasce gato macho com essas cores. Geralmente, o gato é estéreo. Mas, pra vocês entenderem bem isso, tem um vídeo exatamente sobre isso, explicando o que é que acontece, e eu vou também deixar aqui no box de informações. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por assistir e até o próximo!